Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Espero que sim gente. Pra quem não me conhece, eu sou Paula Cavalcante. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, assine a notificação pra você não perder nenhum vídeo. E pra quem é meus amigos, aí vai um abraço, um abraço bem apertado pra vocês gente. Pessoal, eu vim falar pra vocês aqui, que eu não tô muito bem, tá? Não tô muito bem, eu adoeci, tá? Eu até com problema de pulmão, não consigo falar muito bem. Eu tô assim, bem debilitada mesmo, no jeito de conversar, tá? Tô tomando medicamento, eu tô muito cansado, às vezes não consigo falar direito, espero que vocês me entendem, né? Até agora, nesse momento, pessoal, eu tô bem ruim mesmo, sabe? E então, pessoal, eu tô muito ruim pra poder tá comunicando, conversando, tá? Tá aí, pessoal, agora tá de tarde, tá bom? Procura esse horário mais à tarde, que você tá plantando as plantas de vocês, ou talvez tiver algum lugar que possa pôr na sombra, é bom, né? Então, tá aí, pessoal, aqui tá essa suculenta que eu falei pra vocês. E, pessoal, eu tava observando aqui, ela tá com uma folhinha, não sei se a câmera dá pra ver, não consegue ver. Essa folhinha dela, mais escura, espera aí, tá muito ruim. O foco tá muito ruim de olhar, ver se melhorou. Ela tá com a folhinha mais escura, que tem umas raiz, e tá nascendo ali uma suculenta ali junto. É impressionante. Olha só, vamos ver se eu consigo ver aqui direitinho, né? Aí, pessoal, aqui, ó, essa daqui, ó, tá nascendo raiz lá no final, e tá com uma pequenininha aqui, ó, uma suculenta pequenininha. Então, vou tá mexendo nela aí, arrumando ela aí. Aqui, pessoal, aqui tá aqui essa suculenta, tá? Aqui nela, aqui tá nascendo uma folhinha, pessoal, que já tem a raiz nela, e tá nascendo uma suculenta mesmo aqui. Aí, é isso que acontece, ela ficou estiolata, porque ela tava procurando um sol, não tinha um sol pra ela, então, por isso que ela cresceu, ficou tipo uma árvore, né? Ou virou esse estolão também, chamado de estolão. Então, eu vou tá cortando ela aqui, e vou arrancar as folhinhas dela aqui, pessoal, vamos fazer isso aí. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, a drenagem com carvão mesmo, tá? Aí, já tá preparada pra suculenta. Vou tá cortando ela aqui, vou arrancar aqui, ó, essas daqui. Vai virar mudinha, e vou colocar ela assim. Vou colocar ela só em cima. Não tá colocando elas aqui, que vai virar mudinha, né? Deixa eu pôr ela aqui. Você faz assim, ó, bacana aqui. Mãe? Poxa, já mandei até mais em cima. Vai caber no espaço. Agora, eu vou arrancar esse aqui, gente. Olha só, que gracinha isso aqui. Vou tirar esse aqui, que já tá dando a raiz, cara. Olha, eu não sei se dá pra ver. Consegue ver? Então, eu vou tá cortando ela aqui. Vou cortar dessa altura aqui, ó. Aí, pra passar a canela aqui, ó. Pode passar a canela, ou babosa, ou deixar assim. Deixa assim quatro dias também, né? Eu não vou plantar agora. Na hora que passar uns três dias, eu vou plantar ela. Vou só colocar ela aqui em cima. E passar a... Como que é, Isabela? Canela. Canela. Molhando o cabinho dela aí, com essa canela aqui. Opa. Ela tá molhando aqui, molhando aqui. Passando. E não vou plantar agora, pessoal. Na hora que for três dias, aí eu plantei ela. Vou deixar ela aqui. Imóvel. É. Na sombra. Pra não molhar. Essas daqui também. Vai ficar assim. Não precisa molhar. Oi, gente. Pois é. Já tem três dias, já. Que nós deixamos ela aqui, né? A... O lento aí, né? Olha só que jeito ela tá. Então, vamos plantar ela aqui. Vocês não precisam... Ah, deixa eu pegar um negócio. Vamos plantar aqui. Vamos estar fazendo um buraquinho e plantando ela. Aí, então, pessoal. Vocês fazem o seguinte. Vocês plantam ela. Não agou ela. Daqui dois dias, vocês já agou ela. Terreno que é saída. Aí, faz assim, ó. Aí, planta ela. Tá vendo? Aí, se quiser também, ó. Como essa terra tá muito seca. Tá secou demais, ó. O que eu vou fazer? Eu vou só molhar só um pouquinho. Só aqui em volta. Só um pouquinho. Tá? Não pode ser muito. Aí, pessoal. Vou só ag... Opa! Sai muito aqui. Não tem nada. Assim mesmo, hein? Assim mesmo. Aqui. Vou colocar só um pouquinho aqui. Aí. Opa! Isso! Aí, depois daqui uns dois dias, vocês agou ela. Vai perdendo a água dela. Porque quanto mais água, mais ela vai absorvendo a água, entrando pra dentro dela. E aí, ela vai adoecer. Agora, ela ficando assim, mais sequinha, ela vai adoecer. Que ela já tem água dentro dela. Carrega água dentro dela. Então, aí, ela vai depois liberar as raízes dela. Aí, daqui uns dois dias, vocês agou. Um pouquinho de água também. Lembrando que, pessoal. Deixa na sombra. Ou num lugar onde não pega chuva e nem sol. Porque, senão, ela pode apodrecer e não desenvolver. Então, vamos lá. Obrigado.